Mais de 21 milhões de trabalhadores brasileiros receberam o benefício do abono salarial no exercício 2013-2014. O valor total pago foi de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. A taxa de cobertura ficou em 95% e o valor do abono foi de 724 reais.